Música 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 Certo, não é o que é começar? Música Música Aqui viu o som para aproveitar toda a espolgação da corrida. Aqui viu o som para aproveitar toda a espolgação da corrida. Aqui viu o som para aproveitar toda a espolgação da corrida. Aqui viu o som para aproveitar toda a espolgação da corrida. Levante os dedos para depois de um Drift bem sucedido, vai aparecer um mini-boot. Toque nele para acelerar e sair de uma curva. A curva à frente é perfeita para um Drift. Vamos experimentar? Vamos ver o som para aproveitar toda a espolgação da corrida. E o som para aproveitar toda a espolgação da corrida. Use o som para aproveitar toda a espolgação da corrida. Nossa! Que pirouço de talento! Tive uma ideia! Que tal participar de uma competição de verdade? Que pirouço de talento! Que pirouço de talento! Hoje em dia, vai! Para se divertir de verdade com os amigos, jogue uma corrida de itens de equipe. Mas antes, vamos aprender sobre os itens disponíveis. Eu também estou estranhando. Estou acertando o quadro. É, quem sabe agora que você não vai ficar mais... Numa corrida de itens de equipe, o primeiro jogador que cruzar a linha de chegada trará a vitória para toda a equipe. Os itens são obtidos ao passar pelas caixas de itens espalhadas pela pista. Bora correr! Quando você tocar num míssil, uma mira se fixará num oponente. O míssil vai disparar na direção dele se você tocar mais uma vez. Toque no míssil para usá-lo. Agora, toque mais uma vez quando um oponente estiver na mira. Você ganhou um escudo! Os escudos protegem da maioria dos ataques. O lápis aparecerá no canto esquerdo superior da tela quando você for o alto de um item. Você está prestes a sofrer um ataque de um cubi! Toque no escudo para evitar o ataque. Numa corrida de itens de equipe, os colegas de equipe podem passar itens para os aliados. Byron está prestes a ser atacado por um pup. Passe um escudo para ele! Mantenha o dedo no escudo e arraste-o para o avatar do seu aliado. E essa foi por pouco! O escudo veio na hora de... Que louco! Tome este litro como agradecimento pela ajuda! Olha! Você conseguiu mesmo! É isso aí! É isso aí! Eu gosto de dar uma alfação. Nunca vi droga nenhuma na minha frente. Nunca! Não sei! Claro! Mas eu vou falar com o meu Leonardo. Meu pai! Fala com o meu Leonardo. A gente conhece bastante gente. Tomei! 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 O que é isso? 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 O que é isso?